E agora no seu currículo de 6 votos, campeã de Havaí em 2019, Taína Toledo, ela que é da cidade de Mauro, vem montando a Céu de Animal Dela Viga. É disputa final Taína Toledo, é grande cavaleira que é. É disputa final Taína Toledo, é grande cavaleira que é. E agora no seu currículo de 10 anos, tem que poder ir. Vai trabalhar legal, vai trabalhar na Céu de Mauro Dela Viga. Tente buscar, tente buscar a Céu de Animal Dela Viga. E agora no seu currículo de 5 anos, Taína Toledo, Taína Toledo. Pertinho do Bebino e SOS Bebidas Tempo. Tempo dela, 15.474. E... 0í004. E... Se inscreva no canal.